E ae pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship. Vamos abrir aqui os containers e deixar acumulado pra mostrar aqui. Você pode clicar em abrir tudo de uma vez, mas vamos fazer um por um pra dar aquele ar de mistério. Então, ganhamos 150 créditos. Ah, uns 103 bandeirinhas. Bandeirinha inútil. Mas de graça até injeção na testa. Oh, esse aqui veio também 50 bandeirinhas. Bandeirinhas essas que você coloca na parte exterior e que só vale pra uma batalha, tá bom? Oh, esse é bom. 10 mil estrelas douradas. Então, você pode usar ele pra comprar, assim, em qualquer barco. Então, valeu a pena isso aí. É, 100 mil. É, merreca, mas beleza. Oh, 500 de experiência. Carvão, não sei pra que serve. 50 mil repetitos. É, é um trocadinho, né? Vale a pena. 50 pra camuflagem. Então, beleza. Oh, esse também é bom. 500 de estrelas douradas. É sempre bem-vindo. Oh, de novo. 500 de estrela. Carvão, eu realmente, eu não sei. Deve ser pra trocar pra alguma coisa, mas... Beleza. Tinta sem dobrão. Oh, dobrão é sempre bem-vindo, pois dobrão é... Praticamente que você compra com dinheiro. Então, bem-vindo. Bom, tem um negócio lá. Pra que serve, ó. Harbor Crane. Um guindaste. Não sei pra que ele serve, mas... Mas, beleza. Eu abri aqui todos os baús. E vamos agora jogar com... O Clemson. No mapa... Straight. O Clemson é um Destroyer nível 4. Se bem que eu não... Não... Não tô jogando muito bem com o Destroyer. Pois ele tem, assim, meio que... Uma blindagem até que fraca. O Hit Punch dele também é baixo. Então, você tomou alguns tiros, assim, de Battleship. Aí, já era. Um torpedo também já era, né? Aí, eu tô coordenando aqui com o pessoal, né? Pra focar no A e C. Eu acho melhor, pois... Quanto mais concentrado e mais próximo de seus colegas, é melhor. Então, eu coloquei, assim, uma mensagem. Vamos ver se o pessoal... Cumpre, né? Com o acordado. Aí, ele colocou o Roger. O Euco, que é F4. Ele clicou, assim, ok. Eu vou usar aquela ilha pequena, como se fosse escudo. Então, a minha estratégia é ficar circulando próximo daquela ilha. E como aquela ilha é um pouco baixa, é bom você também ficar... Se aproximar um pouco mais perto dele. Aí, tá vindo, assim... Opa, tá vindo... Iiii... Caramba! Consegui desviar. Que beleza! Então, tá vindo aqui a aeronave. Eu usei o... O negócio pra acelerar. Aí, eu coloquei pra concentrar o tiro pra um alvo lá na frente. Pra isso, é só você clicar no F3. Mas esse F3, ele geralmente muda. Então, é bom você clicar no B pra ver quais as mensagens que aparecem. Aí, o pessoal já colocou o negócio de fumaça pra meio que camuflar contra as aeronaves. Eu não vou me aproximar tanto, pois senão eu vou virar um alvo muito fácil, né? Então, deixou... E fora que ninguém tá indo comigo. Então, pô... Eu não vou dar uma de suicida. Então, não façam isso. Não vão sozinhos. Espera a sua equipe estiver próximo. Aí sim, você avança, né? O cara sumiu da vista. É, colocaram a droga da fumaça. É, realmente não sabia, mas pelo visto, o fumaça serve também pra... Pra esconder, né? Dos navios. Eu pensei que funcionava mais pra... Como é que fala? Pra avião, né? Mas tô vendo que pra navio ele também serve. Engraçado. Eu acho que quando estiver perto, ele não faz tanto efeito. Mas se estiver longe, ele faz. Então, bom. É, bom saber disso. Usar o... O... Bomba Fumaça. Aí, coloquei assim, pedindo suporte, né? Ajuda. Mas aqueles bundões, ele fica... Fica recuado. Então, pô... Não adianta muita coisa. Tem que ir todo mundo junto. A gente tem que conquistar a área. Então, bom. O pessoal já tá mais próximo de mim. Então, acho que eu vou começar a avançar um pouco aqui pra frente. Aí, coloquei. Vamos todo mundo junto. Let's go together, né? Então... Tem um cruzador lá recuado também é um bunda mole. Pô, o cara tem que ficar junto, meu. Então, eu vou lá dentro da área pra tentar ajudar na captura. Pois, se tiver duas embarcações, a captura é um pouco mais rápido. Então, vamos ajudar ele. E por ser um destroyer, a gente tem um... Um campo de ataque, assim, bem... De tiro, um pouco baixo. Então, eu tenho que me aproximar muito. Acho que aquele barco tá parado. Então, vou mirar nele. Vou dar uns torpedos aqui pra variar. Bom, beleza. Dois tiros conseguiu atingir. Não, caramba. Tá vindo... O cara tá indo perto dos meus torpedos. Aê! Isso, desvia. Aí, tem uma aeronave perto de mim. Então, deixa eu dar uma recuada aqui. Mais uns 20 segundos pra gente poder capturar a área. Ué, eu ainda, pelo menos, tô... Tô 100%. Não tomei nenhum dano. Pô, acabei errando o tiro. Então, vou ter que antecipar muito aqui pra frente. Mais 13 segundos pra gente conquistar, capturar, a gente capturar a área. 3, 2, 1... Deixa eu soltar aqui os meus torpedos. Beleza! Conseguimos capturar a área aqui. Deixa eu dar uma volta aqui pra soltar mais torpedos. Se bem que eu não tenho, assim, tanta sorte com o torpedo. Ah, que beleza. Que beleza, que beleza, que beleza. Aê! Que beleza! Consegui matar com o torpedo. Beleza! Beleza! Realmente, oh, surtiu o efeito, hein? Eu ainda tô 100%, não temi nenhum tiro ainda. Realmente, essa partida tá bem emocionante. Eu tô bem satisfeito. E pra variante tá ganhando, tá? 8 a 7. 8 a 6. Aí tem um cruzador lá na frente. Oh, tem um destroyer. Mas se bem que... O cara tá um pouco afastado, então acho que... Pra tentar acertar um destroyer longe, não... Não vale muito a pena. Aê! Consegui acertar dois tiros. O cara deu uma brecada, filho da mãe. Aê! Mais um tiro. Não! Aí eu coloquei aqui a mensagem pra todo mundo concentrar o tiro nesse... Nesse safado. Aí eu tomei o meu... Meu tiro, deixa eu usar aqui o negócio pra apagar o incêndio. Não, deixa eu matar, deixa eu matar. O cara tá sambando. Aê! Mais um! Que beleza! Matei dois! Beleza pura! Aí tem um cruzador. Tá vindo aqui uns... Uns... Umas aeronaves. Então, deixa eu... Deixa eu fugir dele. Pô, ainda tá longe pra poder... Acertar. E... Nós temos um... Um porta-aviões. Então... É um... Alvo que vale a pena a gente tentar matar ele. Deixa eu ajudar meu colega lá na frente. Um destroyer. Ih, caramba! Tá vindo aqui um... Um torpedo. Consegui desviar. Então, se você... Vê assim que tem... A aeronave por perto. Então, tenta... Tenta ficar na vertical. Na frente dele. Não deixa ficar na horizontal. Então, acho que a gente tá quase... Finalizando. Tamo... Tamo ganhando. Ai, caramba! Era só um... Só um tiro. Deixa eu matar ele, vai. Ah! Acabou morrendo. Beleza. Vamos focar no porta-aviões. Eu coloquei a mensagem pra todo mundo. Vamos focar nesse... Porta-aviões. Aí, consegui desviar aqui também dos... Dos aviões. Então, tá eu e um colega junto. Então, a gente vai... Sentar o sarrafo naquele... Porta-aviões. Estamos com quase 700 pontos. É, eu tô achando que a gente vai... Terminar sem... Sem poder matar ele. É. Basicamente isso. Ganhamos a partida. Espero que vocês gostem do vídeo. Deste seu like, comento, compartilhe... E se inscreva no canal. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.